Parmegianas Restaurante, almoço de segunda a domingo no sistema livre ou por quilo. Sábado oferecemos nosso jantar à la carte. Faça seu pedido delivery pelo telefone 34134601. Saboreio autêntico filé mignon à parmegiana. O chefe Geraldo Azevedo traz um cardápio de massas, omeletes e espetos. Parmegianas Restaurante, Avenida Armando César Dedini, 360. A CIDADE NO BRASIL